Quem é da gangue já vai deixando o like nesse vídeo agora Porque se tu não dá ali, então dá licença E não só demorou, como demorasse pra se inscrever aqui no canal Porque eu tento colocar vídeos todo dia no estilo claro, 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 benzinho Fala galera, baixada, mais um vídeo, canal Clash War Mano, é o fim Sério, acabou Não vou mais usar as três mosqueteiras Quem me acompanha sabe, desde o começo do Clash, há mais ou menos uns dois anos atrás Eu sempre fui apaixonado por essas três piranhas E hoje eu trago pra vocês alguns decks pra você conseguir vencer o novo desafio de 20 vitórias Que vai ser liberado no Clash Royale em breve Clash Royale, porque aqui nós é brasileiro Então sem mais, bora pro grande desafio, utilizar decks sem a minha carta favorita É um dia triste porque mano, eu nunca pensei que eu ia parar de usar as três mosqueteiras É, eu não vou parar, eu só vou dar um tempo Tamo aqui no jogo galera, e bora abrir aqui o novo desafio Esta é a Clash Royale League, com 20 vitórias pode ser que você entre para uma equipe profissional Confira as News Royale para mais detalhes É a sua chance de se tornar um Royale profissional Boa sorte e nos vemos na arena E olha só, 20 vitórias vai te render 200 mil de ouro 18 vitórias, aquele baú lendário baixado que eu vou conseguir Eu tenho fé, eu creio que eu vou conseguir Eu vou querer fechar essa puga, eu vou quebrar tudo Com 12 vitórias já ganha um baú mágico, que é bem da hora E com 8 vitórias ganha um baú gigante E olha só os decks que eu separei Esse deck aqui é de longe um dos meus decks preferidos Sem as três mosquiteiras Dá para você fazer assim, colocar os Goblins no lugar do tronco Só que mano, eu prefiro o tronco Caso você não goste do tronco, pode usar os Goblins Que o deck vai ser muito OP ainda E o outro deck que eu separei é esse deck aqui Um deck onde você vai comendo pelas beiradas apenas com o mineiro E vai fazendo a defesa com o resto das cartas Se você utilizar um desses dois decks Você vai ter grande chance de fechar o desafio das 20 vitórias Só que se você for apaixonado pelas três mosquiteiras Você pode usar esse deck aqui É É, eu gosto muito dessa carta Se você gosta tanto das três mosquiteiras como eu Já deixei nos comentários Hashtag não abandona as três mosquiteiras Luan E claro, deixa o like nesse vídeo E bora treinar no grande desafio Utilizando o deck de P.E.K.K.A Vamos lá, 100 gemas para entrar, foi Acabei de apertar aqui para batalhar Vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas para vocês Ao vivo Encontramos um Xing Ling sem clã E mano, esse deck é um deck 3.5 Que gira extremamente rápido Então você não pode ficar mosqueando no Elixir Bora começar jogando nossos servos Eu ia falar horda, mas não É uma horda de três, é uma mini horda Muito bem Vou jogar meu mineiro bem em cima desse mago de gelo Para dar tempo dos meus servos fazerem o trabalho sujo Bora ficar ligado agora no Zap Olha só O deck é um deck bem completo Já conseguimos tirar uma quantidadezinha até que razoável de dano Muito bom Beleza Veneninho E entramos com o bandida desse lado aqui Junto com os servos Cara, o deck gira extremamente rápido Eu não vou deixar esse maluco coletar de tiro não Que deck bizarro é esse velho Que deck bizarro é esse Beleza Vamos ver se ele joga mais alguma carta Para mim jogar o tronco em tudo Beleza Jogou Então jogamos nosso mago elétrico Para dar aquela atrasadinha desse Ariete de batalha Será que a gente joga o Zap? Eu acho que não vai ser preciso Acho que não vai ser preciso Ou será que a gente joga? Não, é bom jogar É bom jogar porque senão Essas tropas vão tirar bastante dano da nossa torre Nossa torre ainda está intacta E o segredo do deck É você só jogar a P.E.K.K.A. Para a defesa Nunca jogue ela para ataque Bora jogar nosso mineiro Junto com o veneno Para não ter erro aqui Beleza Beleza Ninguém vai coletar LX nessa parte E aqui canal Clash War Mineirinho mais veneno Já tira uma quantidade de dano razoável Hum Ele obrigou que eu jogasse o veneno Ele foi esperto Ele foi esperto Só que ele não sabe que eu tenho o Zap e tronco E a minha P.E.K.K.A. vai conseguir levar muito fácil Eu acho que ele vai jogar o Ariete do lado esquerdo Porque eu conheço decks de 3 mosqueteiras P.E.K.K.A. Servos Esses servos vão dar conta Só que a minha P.E.K.K.A. agora vai estar um tanto quanto encrencada, mano Esses eletrocutadores não vão deixá-la bater em nada, véi Ferrou, ferrou Leva essa mosqueteira, muito bom Eletrocutadores tiram muito pouco dano Então bora jogar o nosso Mago Elétrico bem recuado aqui Junto com o Bandida pra dar o gás Ó, Bandidinha Segura o Mago Elétrico Segura o Mago Elétrico Muito bom, muito bom Beleza, beleza Bora jogar o nosso Mineiro nesse Mago de Gelo Jogamos o Tronco Junto com o Veneno Vai, entra com as 3 mosqueteiras, seu Picareta Vamos lá, Mago Elétrico Vamos lá, Mago Elétrico Mais um Mago Elétrico em campo Uma P.E.K.K.A. aqui, ó Pra dar o suporte pro nosso Mago Elétrico Boa Puxou o nosso Mago Elétrico com um tornado Mas não vai dar muito certo pra ti não, ferinha Bora entrar aqui agora com o nosso combo Provavelmente ele já vai ter É, eu sabia Ele vai ter lixo pra jogar essas 3 mosqueteiras E isso vai ser um grande incômodo pra gente Bora jogar o nosso Veneno Vai dar bom Vai dar bom Zapiou, zapiou Eu foquei o Zap na... Eita Luan, fica quieto Ele vai jogar o tornado Caraca, ele vai... Eu sabia Mineiro, Mineiro, Mineiro Isso, isso Eu acabo ficando nervoso Bora mandar um chorinho E um obrigado Ele agradeceu, velho Por que que ele agradeceu, Malu? Bora ver quantos troféus esse cara tem Pra saber se a gente tava jogando com um jogador top ou não Meu perfil Mano, ele já passou dos 4.700 Na verdade era um jogador bom Porque 4.700 não é qualquer um que chega É uma quantidade bem da hora mesmo E falando em troféus Já deixem nos comentários Quantos troféus vocês se encontram agora? E qual é a sua meta pro fim dessa temporada? A minha meta é 6.100 Temos que pensar grande E bora fazer agora outra batalha Com o meu segundo deck Que eu separei aqui pra usar No novo desafio de 20 vitórias Esse deck aqui Então partiu Como eu disse pra vocês Esse deck aqui é um deck Onde você se concentra totalmente na defesa E vai comendo pelas beiradas Com o Mineiro Vamos já começar fazendo O que a gente sabe fazer de menor Menor Nossa, velho Melhor Mineirinho Junto com o Espírito de Gelo E é claro Junto com o Veneno Provavelmente É outro deck De 3 Mosqueteiras Mano Ou um deck de Golem Eita Máquina Voadora Tem cheirinho de Golem por aí Princesa Do outro lado do campo Cavaleiro Essa máquina voadora Vai ser um grande Problema pra gente agora Mas beleza Vamos entrar agora de novo Com o nosso Mineiro E Espírito de Gelo Beleza, beleza, beleza Princesinha Levando todos esses Eletrocutadores Catinguentos O que eu vou fazer agora Pra parar Eita Deu bom, deu bom Bora jogar bem aqui no meio E mais uma princesa aqui Pra levar essa Horda de Servos Boa Boa não tá tão ruim Apesar que a gente já perdeu Bastante dano Dos dois lados do campo Isso não é nada bom Bora mandar nosso Mineiro de novo O deck gira bem rápido Porque é um deck 3.0 Boa, boa Minha princesa Focou na Máquina Voadora Mineiro contra Mineiro Que loucura é essa? Vai, 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 vai Princesa Mais um Ai, por pouco, por pouco Leva essa Máquina Voadora rápido Ela ainda conseguiu dar um hit Princesa novamente Boa Boa Vamos conseguir tirar mais um pouco de dano E bora jogar um tronco Bem na hora que eles passarem pela ponte Agora Foi, 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 foi Vai dar tempo de levar dois Antes de tomar nenhum hit? Não Mas mesmo assim Não tá tão ruim, galera Agora que vai entrar no dobro de Elixir O bagulho vai ficar doido Match 9-4 do Clash Void Beleza Bora entrar com o nosso Mineiro Espírito de Gelo Bora entrar com tudo agora Bora entrar com tudo, velho Princesa Vai jogar Gorda de Cervos Muito bom Muito bom Que predict que eu dei agora, hein Cavaleiro Tronco, 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 tronco Isso Isso Protegemos a nossa princesa Ai, veneno Se concentra Cala essa banca Cala essa banca Deck de 3 Mosqueteiras Deck de 3 Mosqueteiras É um deck que sofre Só porque eu parei de usar as 3 Mosqueteiras Agora eu tô só encontrando o cara com o deck de 3 Chama, chama Isso Muito bom Muito bom Falta 25 segundos É só segurar Bora jogar uma Torre Inferno aqui, ó Pra garantir E pro inimigo saber que o buraco é mais embaixo E aqui é canal Clash War E como eu disse pra vocês Eu parei de usar as 3 Mosqueteiras É o fim E agora a gente tá encontrando só inimigos com deck de 3 Mosqueteiras É a praga das 3 Mosqueteiras contra mim Caraca, caraca Muito bom Chorinho E boa sorte Treinando aqui pro novo desafio de 20 vitórias Se você quer vencer E não gosta tanto das 3 Mosqueteiras Utiliza esses 2 decks São os decks muito AP Esse daqui é basicamente se concentrar na defesa E aproveitar o erro do seu inimigo pra pegar o contra-ataque E é claro E comendo pelas beiradas com Mineiro e Veneno Bora ver aqui Quantos troféus esse inimigo já chegou Bora ver aqui Bora ver aqui Ver o perfil 4.800 E ele já chegou em 16 vitórias Ou seja Era um jogador muito bom pra grandes desafios E se você tem algum deck OP Sem as 3 Mosqueteiras Pra me usar no novo desafio Ou pode ser com as 3 Mosqueteiras Porque eu amo elas Me manda lá no meu Instagram Que eu trago aqui no canal E descubro se ele tem o selo de qualidade Clash War Pra vocês conseguirem vencer as 20 vitórias Tamo junto clã Gangue Brasil Pro E não sai do vídeo sem deixar o seu like É claro Porque quem assiste o canal Clash War É foda Falou Uuuuuh